Música 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 Vamos lá, Raquel Fiona Entramos pela esquerda Rossinho, grande vez Fazendo a curva horizontal Passar uma corrida muito emocionante no Brasil e para todos os mundos do mundo. Eu sou bem, Paulo Spidey Nelson. Ele é muito louco. E aí, Paulo Spidey Nelson. E aí, Paulo Spidey Nelson. E aí, Paulo Spidey Nelson. É uma loucura. Tudo para o Negra Paz, eu tudo para o Negra Paz. O que é isso? Ele é muito louco. Não é muito louco, Paulo. Vamos lá, Paulo Spidey Nelson. E aí? Vamos lá, Paulo? Não, Paulo! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.